Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, militante é um ser chato, né? Cara, como que pode existir gente tão chata igual militante? Eu não sei nem como eles têm coragem de falar que a gente chora por coisa besta, porque as coisas que eles choram, aí sim você vê o nível de intelecto dessas pessoas. E o que aconteceu dessa vez? Tá pra estrear aí um anime chamado Na Nare Hana Nare. Não sei se eu consegui pronunciar direito, porque eu nunca consigo pronunciar da maneira certa. Mas olha só, é um anime aí original dos estúdios PA Works e DMM. E terá uma personagem brasileira. O que que acontece com o militante quando fala assim, vai ter uma personagem brasileira, eles já esperam o que? Uma mulher negra ou uma mulher parda? Falou que é brasileiro? Na cabeça desse pessoal não existe outro tipo de brasileiro a não ser negros e pardos. Acontece que nesse anime as coisas são diferentes. Eu vou ler a sinopse rapidinho só pra vocês terem ideia do que que é o anime. O anime descreve as várias maneiras como seis garotas do ensino médio, com diferentes talentos, personalidades e hobbies, encontrarão apoio em suas vidas. E entre as seis meninas a gente tem aí uma brasileira, que ó, seu nome é Ana Aveiro, uma aluna do primeiro ano da Omaebashi High School. Ana nasceu e foi criada aqui no Brasil, mas sua mãe é japonesa. Ela é conhecida como uma criadora de humor assertiva, sempre falando o que pensa. A Seiyuu dela, a Seiyuu é a menina que vai fazer o voice acting, tá? No Japão será Larissa Tago Takeda, filha de brasileiros e japoneses. Então essa é a personagem brasileira e o que tem de diferente nela? Ela é branca, loira e do cabelo azul. E isso você já sabe, pessoal, causou a revolta de alguns militantes. Assim, pelo menos eu vi que tava equilibrado, muita gente defendendo, falando, né, colocando um pouco de ideia na cabeça dos militantes, que o brasileiro pode ser qualquer um, já que o país é um dos países mais miscigenados do mundo, né. Então você pode representar o brasileiro da forma que quiser, porque vai ter branco, vai ter negro, vai ter indígena, vai ter ruivo, vai ter japonês. O brasileiro, ele pode ser qualquer tipo de pessoa no mundo, mas não. Pra militante brasileiro, ele só pode ser negro. Aqui, ó, olha só, eu vou colocar aqui alguns dos tweets que reforçam isso. O cara colocou aqui, ó, brasileira, kkkk. Você pode ver que tem 28 respostas e provavelmente são as 28 falando pra ele largar de ser uma anta. Olha isso aqui, loira dos olhos azul. Meu Deus, como se fosse impossível achar uma loira do olho azul aqui no Brasil, né. Olha, esse aqui foi mais longe. Pra você ver a noção dos japa pra gente. Usou verde e amarelo, automaticamente é brasileira, kkkk. E outra, o sobrenome Aveiro é de Portugal. Gostei da referência, mas dizer que é autenticamente brasileira começou errado. 34 respostas, pessoal. 34 pessoas tentando colocar na cabeça desse idiota aqui, que o Brasil, assim, vamos lembrar, o Brasil, ele foi colonizado por quem? Por Portugal. Então, a gente, aqui no Brasil, ter sobrenome de português é a coisa mais normal do mundo. Cara, que anta. Meu Deus do céu, olha só esse aqui. Olha, eu sei que sim. Tem pessoas loiras ou de olhos azuis aqui no Brasil. Mas loiros e de olhos ao mesmo tempo é bem raro de achar. Tanto que quem tem amigo assim, normalmente é apelidado de alemão, francês e etc. Por ser uma característica mais comum em países da Europa. E daí, aqui tem, e tem muito. O negócio é que, como a maioria não é, não quer dizer que não tenha. Qualquer jeito que você colocar brasileiro, em qualquer série, em qualquer anime, em qualquer desenho, vai fazer sentido. Lógico, porque no Brasil é totalmente miscigenado. Aqui mais uma. Esse pessoal se acha muito inteligente, né? Não me entenda mal, mas branca dos olhos azuis foi de foder. Aham, foi de foder esse comentário. Não só esse, mas como todos os que estavam enchendo o saco aí. Porque a menina é loira. Porque a personagem é loira. É igual alguns comentários falaram. Se coloca uma morena, uma parda, uma negra. Ah, estão fazendo estereótipo do brasileiro. Sempre que vão fazer anime, colocam brasileiro aí negro. Agora colocaram uma loira. Ah, mas nem tem muito brasileiro loiro. Então, pra esse tipo de pessoa, nunca tá bom o suficiente. Nunca. E só pra completar a notícia, no caso lá do idiota que falou do nome. O nome completo da personagem é Ana Aveiro Nakamura do Santos Moreira. Quer um sobrenome mais brasileiro do que Santos Moreira? Vai ficar querendo. Mas é isso aí. Só mais uma viagem desse pessoal que tem QI negativo. Vulgo Militantes. Ô, pessoal chato esse pessoal, viu? Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí da nova personagem brasileira que vai entrar aí nesse anime novo? Deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Compartilha se puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.